oi galera beleza machine plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive para acelerar no máximo na rampa aí e vocês já estão vendo aí que tem um salem um selen eu não sei a pronúncia do jeito que fala né um selen né aqui modificada tem até aqui né as paradas alemãs aqui né aquela corrida de alemãs bem famosa né temos aí uma bmw conversível não m3 aí temos aqui um ford focus né muito bonito aí né bem bonitão cheio da hora esse carro temos aqui galera um é uma chevrolet niva acho que é assim parece até um dobrou mostrar aqui para vocês aqui que é niva o nome chevrolet niva niva é cadê aqui cadê aqui tá por aqui galera tá aqui ó aqui ó chevrolet niva e ela parece até um dobrou assim uma mistura parece um dobrou uma mistura de carro né esse carro eu nunca vi aqui no brasil se você já viu deixa nos comentários né é aqui com esse lótus né tem um lotos aí também muito bonito muito bacana que traz né esse aí você já sabe que aqui não precisa nem falar o que que é né o gtr o nissan gtri né você já sabe aí ó padrãozão bonito que traz tem mais uma bmw esse aqui do banco aqui é porque até é uma divulgada né ele atrás e já tô vendo mas o que que essa linha machine machine o que que esse carro machine o que que esse carro galera seguinte carro aí é o que é o que é o nissan silvia pode ver o nissan silvia galera mas assim é é porque o molde tá bugado mas eu vi sim pelo vídeo do outro vídeo que eu fiz desse vocês não ligaram muito para isso né acho que vocês não se incomodam se vocês quiser também a machine no próximo acelerando no máximo da rampa faz com um monte carro bugado aí eu pego os carros tudo bugadão assim e a gente testa vocês que se ou se você quiser deixa nos comentários aí o carro que vocês queiram mas quem quer uma lamborghini é sexta elemento a machine uma ferrari é 458 é machine um pagani não sei o que é isso aí galera e também se precisar a gente vai pegar mais causa aqui né então vamos embora para o vídeo e deixe seu like se inscreva no canal se for inscrito ative o sininho até tô arrumando meu microfone fizer um barulho aí galera que só arrumando aqui né então acelerando no máximo você sabe acelera no máximo sem frear aí só vamos filho a gente vai acelerando e é calma 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 eita galera então eu tenho que fazer até assim galera porque é se eu não me engano ele se eu restaurar ele do jeito que ele tava acho que ele ia cair em cima de algum carro foi a gente já sabe aqui tem que tem que ir com muito cuidado pelo menos só no comecinho aqui galera que seja vir aqui que nossa tem um umas grades ali embaixo só não sei o que que é vamos ver vamos ver se ele vai bem longe esse salem o salem olha eita vamos ver galera a gente acelerou aí no máximo vamos ver se ele vai bem longe né no final a gente compara ali qual que foi mais longe ó até já estragou o motor como que tá funcionando aí a galera né vocês viram vamos para o próximo bmw aí me três bonitona vambora lá vão ligar ela acelerar um monte fui calma ó galera essa esse deu essa bmw deu para controlar vocês viram ali que deu para controlar né olha que bmw bonita eita calma 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 não galera vamos de novo aqui no final do percurso ali vocês viram ali né no final da rampa ali ela e nela deu ruim vamos ver aqui vamos botar ela aqui em cima e aí era aí que eu apertei o botão errado galera aqui é tanto botão galera assim a gente aperta para né para fazer o carro de volta e acaba trocando né os botões aqui ó vambora tem que tentar manter a tela mais reta possível ó aquela puxa para a esquerda galera percebi ó eu tive que dar uma para a paradinha senão não vai chegar no final ó vocês viram já começou a jogar um para o lado e para o outro ali eu tive que segurar ó é o que a gente conseguiu ir com ela aí é o que a gente conseguiu com ela ó aqui ó passou o salem o salem né não digamos assim o salem não tá aí salem ó dá uma aceleradinha ó motor estragou já era por enquanto a bmw tá na frente né vamos com o nosso forte forte focos aí ó ó nossa tem até tudo galera galera esse foco está bonito demais em tá bonito demais ó o oxe na moral esse foi bonito e ver na moral já dei seu like nossa nossa galera esse aí foi bonito demais ó ó nossa caiu até numa outra piscina aqui ó nossa nem que percebi que existia só caiu lá na outra piscina até sei lá ó motor já era por enquanto o foco só na frente vamos ver com a chevrolet niva nunca vi esse carro no Brasil mas como disse antes você viu deixe nos comentários aí galera minha primeira vez que eu vejo que eu vejo fevrolet niva aí eu vou e tá embora nossa nossa galera tem hora que assim tem hora que parece que o carro assim ele digamos assim não não vai aguentar sabe galera esse tipo é só é verdade o cara se quebra todo né né olha aí olha o estado galera ele fica num abagaceiro carro e ainda anda não só que o motor tá funcionando e vamos para o Lotus olha que lotos bonito galera acho que eu exigem vamos com cuidado aqui porque esses carro é muito rápido vocês já viram que o primeiro ali o que que aconteceu né Eita esse anda calma aí foi simbora nossa sério nossa anda ainda agora ele pegou um pouco de água ali galera bem surpreendente o teste desse Lotus hein agora nosso querido GTR não tem som galera até esqueci falar para vocês porque o o mod é bugado infelizmente e infelizmente é bugado e infelizmente olha olha isso galera é isso e aí nossa nossa galera Cês viram o ele tirou uma fina do do chevrola niva ali nossa galera achei que ia bater hein então vamos para saber mw aqui ela é uma m4 se eu não me engano das antigas Cês podem ver até bugado ali ó no banco fica tudo para fora até os negócios ali embora calma 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 segura 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 calma calma tranquilo mostrando os ângulos para vocês aí galera eu não testo nenhum carro antes galera eu pego tudo ali tá vocês verem que os carros é até bugado ou principalmente aquele Nissan Silver ali vocês verem que é todo zoado por enquanto o foco está na frente né ó vou até acelerar aqui ó ah cê tá brincando só pode tá de brincadeira que o carro ainda tá o motor ainda tá funcionando embaixo da água ó galera tá funcionando e o Nissan Silver aqui que é Cês podem ver ó se vocês quiserem galera eu faço só com o carro bugado galera só com o carro assim que são mais bugados se tiver né porque praticamente a maioria tudo carro bonito muito bonito calma eita não vai ter que conseguir de novo galera só que vai ter que segurando infelizmente que ele saiu de lado ali Cês viram que ele é um carro assim que não suporta galera talvez né eita quando eu restauro ele ó a roda da frente tá bugada ah galera eu acho que é essa roda que tá bugada galera eu vou ter que tentar segurar aqui pra pelo menos ele chegar no final ó ele tá ele puxa pra esquerda ah consegui dessa vez segurar nossa olha isso vamos ver aqui galera nossa capotando até não dá mais vamos botar na câmera eita foi mal galera mas esse aqui eu trouxe aqui pra cima ele sem querer mas esse aqui é o seguinte galera eu vou até mostrar pra vocês aqui pra gente finalizar o vídeo né vamos vou mostrar pra vocês né eles ficaram pra trás o silvia né junto com nível aí ficaram bem para trás né temos o lotos aqui na frente a bmw né o salem né temos aqui o gtr a outra bmw conversível né outra bmw e o focus né que vocês viram que ele foi bem longe lá ele no fundo ele entrou até aqui na outra piscina que eu nunca tinha reparado galera que tinha outra piscina aqui eu até não me lembrava mas é isso aí obrigado a todos deixe seu like se inscreva no canal se for inscrito ative o sininho valeu um abraço até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí